Bom dia, gente. Bom dia. Vamos conversar um pouco sobre o retiro hoje, né, gente? E a gente vai fazer o seguinte, todo mundo já viu as instruções, as informações, mas a gente vai fazer uma apresentaçãozinha geral do retiro para avivar as coisas e aí depois a gente conversa, tá? É, tem pessoas que não viram direito as explicações, algumas só verão depois da gravação, e só é bom repetir algumas coisas. A gente não vai demorar muito nisso, não, mas é bom repetir. Vai fazer o compartilhamento de tela? Tá ok. Tá aí. Bom, então, gente, bem-vindos à reunião, né? E vamos explicar um pouquinho como que vai funcionar esse retiro, né? Bom, então, nós dois, a Cláudia e eu, que vamos conduzir o retiro, né? Nesse lugar que está aparecendo aqui no fundo, que é um centro organizado exatamente para retiros de yoga, de espiritualidade e meditação. Essa imagem aí do fundo, inclusive, é do salão de prática, né? É uma fazenda de café, né? Tem umas construções aí antigas, e essa imagem é do salão que a gente vai estar utilizando. Não é muito grande, mas é um espaço aí de uns 60 metros quadrados. É uma sala não tão espaçosa assim, mas é um espaço suficiente para a gente fazer nossas práticas. E tem toda essa área aí ao redor, pátio, gramado, que dá para fazer algumas coisas aí também. Bom, então, esse lugar que a gente vai fazer o retiro, chama o Espaço Orquestra de Silêncio, fica em Joanópolis. Joanópolis é uma cidadezinha pequenininha, fica na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. 120 quilômetros de São Paulo, fica próximo para tanto quem mora em São Paulo como quem vem de aeroporto, alguma coisa desse tipo. Deixa eu só ir complementando. Dependendo do horário que vocês saem, para quem está vindo de São Paulo, dependendo do horário, óbvio, gasta uma hora e meia, mas pode gastar três horas, dependendo do trânsito, saída na sexta-feira, feriado. Então, tem esses poréns, tá? Principalmente saída na sexta-feira, final do dia, tem que sair algumas horas antes de São Paulo, só para esclarecer. Normalmente, essa distância do Terminal Tietê, por exemplo, até a Extrema, que passa a entrada de Joanópolis, a gente gasta uma hora e meia. É pouco tempo. Então, um trânsito normal aí, a gente gastaria, quem sai de São Paulo gastaria uma hora e meia, no máximo duas até o espaço. Mas tem que reservar um tempo a mais, dado que o retiro vai ser num feriado, e sexta-feira vai ter trânsito na saída de São Paulo. Então, a gente planejou esse retiro para o feriado, para poder ter quatro dias. Então, o feriado de 15 de novembro é terça-feira, e, então, o retiro é sábado, domingo, segundo e terça. Na verdade, a entrada é na sexta-feira. São quatro noites que a gente agendou lá nesse espaço, e a entrada é na sexta, no fim da tarde, de noite, etc., para as pessoas já irem se adaptando ao retiro. Também, para quem realmente não pode conseguir chegar na sexta-feira, a gente deu a alternativa de chegar no espaço até às oito da manhã, no sábado. Não seria o ideal chegar na sexta-feira, mas, enfim, é viável chegar no sábado até às oito. As práticas começam às nove, oficialmente. Então, o café da manhã, enfim, está tudo incluso. É importante chegar lá antes, até das oito, para quem quiser tomar o café lá no espaço. Isso para quem realmente não puder chegar na sexta-feira no orquestra. Bom, então, o que a gente vai ter no retiro? Quatro dias inteiros. E isso é uma coisa completamente diferente do que fazer práticas em casa. As práticas em casa, mesmo para quem faz todo dia, você tem o dia todo com outras atividades, aí tem um determinado horáriozinho que você faz as práticas. Isso funciona, claro, mas ficar quatro dias imerso apenas fazendo práticas e se dedicando o tempo todo nisso, dá um salto. A gente consegue obter efeitos muito melhores do que com práticas diárias no meio das atividades comuns. Então, isso é o que o retiro proporciona de diferente. A gente vai estar lá ao vivo, então, é diferente de uma orientação à distância, a gente poder conversar, explicar, tirar dúvidas na hora. Tem um efeito de grupo que é extremamente importante que, quando a gente consegue sintonizar várias pessoas juntas fazendo práticas, as práticas funcionam mais intensamente para todo mundo. É um efeito coletivo extremamente interessante que a gente tem nesses retiros. E essa questão, então, de estar totalmente dedicada apenas a isso vários dias, sem nenhuma outra preocupação. É claro que isso vocês têm que se organizar para não ficar... Depois, pensar, nossa, mas eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Não, você tem que se organizar para realmente se dedicar apenas às atividades do retiro nesses dias. e a gente vai poder, então, aprofundar muito as vivências que todo mundo já teve. É claro que a gente espera que vocês cheguem no retiro já aquecidos, com muitas práticas, etc. Quanto mais preparação, antes melhor. Mas vocês vão ver que o retiro realmente dá um salto. Tem um diferencial aí que é a gente não aceita mais nesses retiros os alunos iniciantes. Isso é importante. Isso é um ponto importante para a gente esclarecer. Qual a diferença desse retiro em relação a qualquer outro? É diferente a gente abrir um treinamento, um retiro com pessoas novas. É uma coisa que é fragmentada, não tem o mesmo efeito. Para esse retiro, a gente só vai receber realmente quem fez treinamento, quem já está praticando. Antes do retiro, eu já vou montar o grupo lá do Telegram e vou dar algumas instruções de práticas que devem ser feitas antes do retiro. Entende? É um outro nível. Não tem como comparar o que a gente está oferecendo com outras coisas que vocês já tenham visto. É diferente nesse aspecto também você já começar um retiro com pessoas que já estão praticando, que já sabem, né? A gente não vai perder tempo ensinando ali ninguém a sentar, a fazer preparação básica ou a controlar a mente. Então, isso, você já tem que estar bem treinado nesse aspecto para realmente só pegar as orientações que a gente vai dar, novas, e colocar em prática. Então, esse é um diferencial importante, tá? Para vocês terem essa noção, assim, de que tem que ter um compromisso, tem que ter uma dedicação, não é só lá os quatro dias, tem que estar já algumas semanas antes realmente conectado com essa energia. Vocês vão ver que o retiro não é só nesses quatro dias. A energia toda do grupo já começa a ser movimentada antes. Então, as nossas experiências anteriores, as pessoas já começam a ter as vivências dias antes. É uma coisa que gera um campo e que todo mundo já vai entrando numa sintonia diferente, tá? Então, isso é um ponto que tem que deixar bem claro, assim, né? Em relação ao retiro, que não é uma outra atividade qualquer, enfim, é realmente uma coisa diferente nesse aspecto. É. E a gente vai ter práticas novas. Então, a gente pressupõe o quê? Todo mundo já fez o treinamento, já fez o curso, já praticou uma série de coisas, né? Não é que a gente não vai utilizar o que já foi feito. É claro que a gente tem que partir do que já foi feito. Tem práticas que começam exatamente do mesmo jeito. A gente vai ter uma série de práticas novas. E esse espaço específico que a gente escolheu, ele permite práticas em contato com a natureza. É diferente da gente ir para um hotel ou uma coisa assim, né? Ou então, um lugar que tenha pouquíssimo espaço. Lá tem uma área verde enorme, né? Não só gramado, mas mata, etc. Tem lagos. Então, a gente vai desenvolver práticas que é impossível nesse curso do Patanjade online a gente fazer, porque a gente está cada um na sua casa, né? E a gente precisa dar orientações especiais para essas práticas em contato com a natureza, né? De práticas de diana com olhos abertos, né? Fazendo perguntas em contato com a natureza. Tem uma série de coisas novas que a gente vai poder fazer e que são muito legais. Elas funcionam e as pessoas têm vivências diferentes, novas, quando a gente introduz essas novas técnicas também. Bom, e então, como a Flávia falou, não é para iniciantes, né? A gente colocou até o nome de retiro avançado e explica isso em todas as divulgações, porque realmente não é para aparecerem pessoas que não sabem nada. A gente simplesmente não vai aceitar, né? A gente não vai ensinar as coisas básicas, né? Preciso ter feito o nosso curso sobre o Yoga de Patanjade, ou, em alguns casos, pessoas que fizeram formação em Yoga com a gente, porque todo aquele conteúdo é dado também, e preciso ter praticado muito antes, né? Quanto mais, então, melhor vai ser o rendimento no retiro, né? Então, não é só... Ah, eu assisti o curso. Não é isso, né? É estar com o envolvimento de práticas intensas para isso poder acrescentar lá no momento, né? Bom, a localização... Já caiu. Oi? Não? O microfone está aberto. Não, tudo bem. Tudo bom, Fície. Então, essa foto aí é uma vista aérea da parte central lá do espaço, e o mapinha está indicando ali Joanópolis, né? E o raio ali é de 100 quilômetros nesse ciclo, mas 100 quilômetros em linha reta, né? É claro que as estradas ali dão mais 100 quilômetros. Então, fica a uma distância razoável de Campinas, São Paulo, São José dos Campos, de cidades aqui do interior de Minas, etc. E é uma localização muito boa, né? Fácil acesso, com estradas boas. E, para quem vem de lugares mais distantes, a gente vai oferecer ajuda para conseguir chegar, por exemplo, dos aeroportos até Joanópolis. E, então, essa é uma visão de uma parte do espaço, né? Isso pertence, é uma área muito grande. Lá tem a visão aérea, volto no outro. Essa é a visão de cima do espaço, dos chalés, o salão central, os pátios, né? São vários lagos lá, sete nascentes. E, do lado, tem uma mata também, tem trilha na mata, perto da Cachoeira dos Pretos. Então, tem trilha lá que vai para a cachoeira. Então, essa é a área, a vista de cima, só para vocês terem noção do espaço. É, aqui é dos lados de um lago. A gente tem o chalé. O resto, né? E é uma área realmente muito grande. Então, a gente tem isolamento, a gente tem tranquilidade, a gente não tem barra ao lado, fazendo barulho, coisas desse tipo. Até podia ter, porque aí a gente treina para a terra rara, né? Mas não precisa. Não precisa, é um lugar extremamente tranquilo. E, então, a gente vai começar a receber todos os participantes na sexta-feira, né? Aí está cortando um pouco, porque esse slide eu devia ter feito uns slides menores, mas tudo bem. Então, a gente começa. Na sexta-feira, a partir das 18 horas, é o horário oficial em que a Orquestra do Silêncio está recebendo as pessoas, né? Então, isso significa que às 18 horas, os quartos estão prontos, está tudo limpo, tem um lanchinho, tem umas coisas assim. A pessoa pode chegar um pouco antes das 18 horas, né? E o que eles falaram para a gente é, bom, a pessoa chega aqui, esperemos as três, quatro horas da tarde. Se já está tudo arrumado, já pode ir para o quarto, etc. Não tem problema, né? E na sexta-feira, então, depois do jantar, a gente faz a nossa primeira reunião, né? de abertura e, principalmente, de harmonização, né? Das pessoas se conhecerem, de colocarem em contato, porque é importante isso, que as pessoas se sintam em um grupo, sintam que estão participando junto com outras pessoas e confiar nas outras pessoas, né? Sentir que aquilo é uma coisa que vai beneficiar a todo mundo. E a gente já começa, na sexta-feira, a pedir também uma atitude de... Claro, a gente tem que interagir um pouco, né? Mas o retiro não é uma reunião social, né? De, ah, vamos ficar conversando sobre isso, sobre aquilo. Não, né? Então, um recolhimento no sentido de a gente veio aqui para quê? Para fazer o retiro, para fazer as práticas, etc. Então, apesar de estar nesse grupo, e o grupo é importante, né? A gente tem que focalizar a nossa atenção, não dispersar. E, depois, na sexta-feira, tem o horário de recolhimento. Normalmente, a gente vai terminar tudo às nove horas da noite e, aí, até às dez horas, já está todo mundo descansando para poder acordar no outro dia cedo. E, aí, sábado, domingo e segunda, são os três dias intensos, né? Sem interrupção, a não ser para as refeições. Então, a gente vai estar o tempo todo dando orientações e fazendo práticas. O esquema, lá da orquestra do silêncio, é um esquema, assim, normal, que tem, eles pensam mais ou menos em reuniões comuns em que você tem café da manhã, você tem coffee break, tem almoço, tem coffee break, tem jantar, etc. Na prática, o que acontece em retiros avançados? Às vezes, a pessoa nem quer parar as suas práticas para ir para coffee break, nem nada, porque está tendo experiências legais, vivências legais. Então, é claro que ninguém é obrigado a interromper as suas práticas para esses horários das refeições. As refeições estão lá e é determinados horários que a gente vai informar, né? Mas a gente nota que, muitas vezes, as pessoas preferem pular, às vezes, um coffee break ou até um almoço para não interromper as práticas, porque o negócio é muito intenso, né? É muito forte durante o tempo todo. E, então, a gente vai fazer algumas coisas novas, como práticas avançadas de diano com os olhos abertos, em contato com a natureza, que é uma coisa que exige uma série de novas técnicas também para controle da mente e para ativação da Buda, e além das que já são ensinadas no curso. E as práticas todas se voltando para quê? Para a conexão com o eu mais profundo, com o átomo, com o observador e com o absoluto. E a gente dispara determinados processos através de práticas intensas para conseguir ter essas vivências mais profundas, as mais profundas possíveis. E são, então, quatro dias em que a gente está não apenas cada um voltando para si mesmo, mas também se voltando para fora. Então, esse contato com a natureza permite também vivências e percepções extremamente profundas. E é o contato com os poderes da natureza e com o absoluto e com a possibilidade, inclusive, de você fazer perguntas em contato com a natureza, que é uma coisa fantástica. Então, isso são algumas das coisas que a gente vai ter lá. Então, é um encontro com essa realidade espiritual, tanto interna, mas também externa. Então, quando a gente estuda, Atman é Brahman, a partir das Upanishads, etc. Então, a gente pode se voltar para vivências internas e pode se voltar para experiências externas, e isso é o que a gente tem condições de fazer de forma muito forte durante um retiro desses. O último dia é a terça-feira, a gente vai ter mais práticas, e também o fechamento do retiro é o quê? A pessoa, durante esses dias todos, vai tendo uma porção de percepções, de vivências, de insights, e ela tem que começar a integrar isso tudo. Então, ela vai começar a rever e integrar, inclusive se preparar para voltar para a sua casa, para a sua vida, etc. E o que ela está levando de volta a partir daí? Então, durante a maior parte do retiro, a gente procura não se conectar com casa, com trabalho, com coisas desse tipo, mas depois a gente tem que começar a fazer conexões. O que vai mudar? O que eu vou introduzir de novo na minha vida? Porque o retiro impacta a nossa vida depois. Então, a gente tem que se preparar para o retorno. Isso é feito, então, na terça-feira à tarde. E a gente usa técnicas de aterramento, que no curso de Patanjali a gente ensina, e aqui é extremamente necessário a gente fazer práticas de aterramento, porque as pessoas ficam, todo mundo fica realmente no estado alterado de consciência durante esses dias. A pessoa, às vezes, nem percebe como que ela está e diz, ah, eu estou normal. E depois, se a pessoa não se aterra e volta para casa, não dá certo. Então, a gente tem que fazer as práticas de aterramento, aí o fechamento do retiro. Aí a gente distribuiu o certificado, que eu já vou falar. E o horário de saída, combinado com o espaço, com a orquestra de silêncio, é até às 18 horas. Então, cada pessoa vai se programar, mas em torno de quatro, cinco horas, a gente vai estar terminando, encerrando tudo, e até às 18 horas seria o horário do check-out. Bom, e a gente fez essa escolha desse espaço, é a primeira vez que a gente está usando esse espaço. Uma das vantagens para nós é que fica perto de casa, a gente mora em extrema, a gente não mora em Joanópolis, mas é menos de 20 quilômetros para ir de casa até lá. Então, é um lugar muito interessante, que foi criado por um professor de yoga, que é o proprietário lá do espaço, e ele criou os para-retiros de yoga e de meditação. Então, não é qualquer pousada, mas é um espaço muito especial. tem toda a infraestrutura e serviços necessários, então, eles têm lá todo o pessoal de limpeza, de cozinha, disso tudo, de recepção, né? E o que eu já mencionei, tranquilidade, isolamento, silêncio, que é uma coisa extremamente legal para a gente não ter perturbações durante o retiro, para que todo mundo possa se desligar das preocupações comuns, a gente vai estar entrando em um outro mundo. Durante esses dias, a gente está num mundo à parte, num mundo paralelo, né? E poder fazer, então, esse mergulho espiritual profundo com todas as condições práticas também adequadas para isso. Ah, volta ali, rapidinho. Aí, amarelinho é o salão de práticas, atrás ali é o lounge e o restaurante e atrás tem alguns quartos. Então, tem quartos ali atrás, passando por dentro do salão e tem o chalés e tem uma outra área, casa índia, que é uma área complementar, só para vocês terem noção aí do espaço. Essa foto mostra o núcleozinho do espaço. Bom, então, no retiro, o que está incluído? Hospedagem completa, refeições e coffee breaks que eles oferecem, as práticas e orientação e o uso de todos os espaços internos e externos para as práticas e para as vivências. Bom, as acomodações são simples, não é um hotel cinco estrelas, então, aqui, para vocês verem, o tipo de acomodação de quartos, de camas, etc., é simples, mas é tudo direitinho, acabou, não aparece nenhuma foto dos banheiros, mas tudo é bem arrumadinho, a gente visitou e dá para a pessoa passar esse dia sem nenhum incômodo prático, é um lugar agradável, né, e essas áreas externas todas à disposição da gente para a gente poder fazer práticas, essencialmente não é um passeio, né, mas a gente vai fazer práticas nessas áreas externas. o investimento já foi divulgado também, né, está sempre previsto a acomodação em quarto coletivo. É, quartos de dois ou três pessoas, tá, como vocês viram ali nas fotos, é duas camas ou três camas. É, então, para quem quiser parcelar, né, então, o valor de dois mil e trezentos e setenta, parcelado em cinco vezes, ou, se parcelar em três vezes, aí cai o valor tem um desconto, cai para dois cento e noventa e para quem quiser pagar a vista, cai também o preço, tem outro desconto para dois mil e cem, né, esses valores e os prazos estão no, nas informações do, do retiro, né, e esse retiro, como não é aberto para pessoas novas, né, é uma complementação do curso do Yoga de Patanjim, então, a gente registrou na, na aliança do Yoga, o curso mais o retiro, né, o conjunto todo, como um curso de especialização em, sobre Yoga de Patanjim, com um total de sessenta horas, né, que que são sessenta horas, então, no curso online, no curso online, a gente tem vinte e cinco horas de aula, a gente tem mais reuniões online, a gente tem o, o tempo do retiro, né, e contabilizando tudo, então, dá sessenta horas, então, é um curso certificado, credenciado pela aliança do Yoga, como especialização, e aí, as pessoas que, que fizerem, então, o retiro, vão receber um certificado especial, é um certificado que é, é, é em papel, né, o curso do Yoga de Patanjim, de online, vocês têm um certificado digital, né, esse aqui é um certificado em papel que a gente vai distribuir no fim do, do retiro, né, dessa, dessa especialização, né, então, é, 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 principalmente isso, né, e, vocês por e-mail, etc, receberam informações, né, e a gente convida quem ainda não se inscreveu, né, para se inscrever e poder aprofundar as práticas de, de meditação no, no retiro, né, e a gente está realmente contente de poder oferecer essa atividade presencial, então, desde 2019, a gente não fazia nenhuma atividade presencial, era tudo online, né, e para poder ajudar vocês nessa caminhada e nessa conexão, né, com o infinito interno e com o infinito externo. O espaço, ele não é gigante, né, ele é de boas dimensões para a gente, né, não é um negócio que caiba sem pessoas, então, o número de vagas é limitado por causa desse tamanho do espaço. Quando preencher as vagas, não tem mais o que fazer, né, metade das vagas estão preenchidas nesse instante, né, e quem ainda não se inscreveu e quiser se inscrever, o passo essencial é preencher uma ficha de inscrição. tem o link aqui, mas, né, todo mundo já recebeu por e-mail, tem no site, etc., então, essa ficha de inscrição é para a pessoa manifestar o seu interesse, dar algumas informações básicas e pronto, então, a vaga fica reservada, né, para a participação no retiro. E agora, então, depois dessa apresentação básica, vamos abrir para conversar, e ver dúvidas que vocês possam ter, que vocês quiserem conversar, né, então, quem quiser pode já abrir o microfone e vamos conversar. Bom dia, professores. Bom dia, Cid. Muito lindo o lugar, tô achando muito bonito aqui, só de ver as fotos eu já achei lindo demais. Pois é, ao vivo foi melhor. Nossa senhora, com certeza. O que eu tava vendo... O que eu tava vendo, é diferente lá, sabe, eu acho que é com a gente de água, então, uma sensação que te puxa realmente para a meditação, assim. É, exatamente. E o que eu tava vendo, eu não vou de carro, eu vou de ônibus, só se houver alguém aqui em São Paulo que queira que eu compartilhe, para compartilhar gasolina e tal. Os horários são assim, ou chega às onze e meia da manhã, meio-dia, ou oito e meia da noite, na sexta. Caso eu chegue, vamos supor que eu não consiga ninguém aqui em São Paulo para dividir com, enfim, pegar carona, eu chego lá uma meio-dia, aí eu fico, tem algum lugar para eu ficar até as seis horas? Você tá vendo deslocamento para onde? Para o Jornopo? É, o ônibus, do terminal, que eu consegui ver, do terminal até... mais fácil você ver para vir para a extrema. É mais rápido chegar em extrema, porque de extrema, por dentro, aqui nas estradas, é mais rápido do que você ir para a Jornopolis, assim. Então, porque vem pela Fernão Dias direto, e a gente tem os taxistas de extrema, que a gente pode combinar, se você chegar com outras pessoas em extrema, na rodoviária, a gente tem o João, e o João pode pegar na rodoviária e levar lá no espaço. Eu não coloquei isso ainda. Eu vou enviar para vocês, a Orquestra do Silêncio tem um PDF excelente, assim, todas as maneiras de se chegar no espaço, mas eles não acrescentaram chegar por extrema. Tá faltando isso, eu vou acrescentar lá. Então, é mais fácil vir para a rodoviária de extrema, e o taxista vai pegar aqui a Rota do Salto, que é onde a gente mora, a Rota das Águas, e vai por aqui e leva lá no espaço, que é super rápido. Nossa, maravilhoso. Realmente, eu vou dar mais informações. É um pouco esquisito, mas assim, Joanópolis está em São Paulo, nós estamos em Minas, que é depois. só que, quando vem da cidade de São Paulo para pela Fernão Dias, então, antes de chegar em Minas, você desvia para Joanópolis, mas são 20 quilômetros. Isso. Então, tem 20 quilômetros de estrada até chegar na cidade de Joanópolis vindo pela Fernão Dias, enquanto que extrema, passou, a divisa já está em extrema. Isso. E aí tem um outro caminho. Mais 5 quilômetros você está em extrema, o tema até lá é 17, sabe? As coisas assim. Então, toda essa questão do deslocamento, a gente vai passar mais esse PDF que a Flávia falou e outras informações, porque aí é muita coisa e não valia a pena a gente já mandar isso para todo mundo, porque até confunde a cabeça. Mas tem modos práticos de chegar, e mais horários também na rodoviária, por exemplo, para a extrema é de hora em hora, quase, a cada duas horas você tem ônibus para a extrema, porque metade da população aqui vem trabalhar, vem de São Paulo. Então, a quantidade de empresas aqui é muito grande, a quantidade de ônibus para a extrema é muito maior do que para Joanópolis. Joanópolis é uma cidade menor e com menos movimento, principalmente, extrema também é pequenininha, 40 mil habitantes. Que delícia! Mas uma movimentação de gente enorme por causa de indústrias. Então, só para finalizar, esse número de participantes que temos hoje já dá para fechar o retiro, já está tudo certo. O retiro está confirmado. O retiro está confirmado. Está confirmado. Está certo. Está confirmado. Já tive o contrato agora. Volta. Eu tive o contrato e pagou. Eu já comecei a pagar. Eles são bem rígidos, porque, assim, são muitas pessoas que trabalham lá e eles têm essa preocupação. A conta tem que fechar no fim do mês, ele falou. Porque, se alguém desiste, aí eles ficam no negativo. Porque é jardineiro, é cozinheiro, é pessoal da faxina, é gente, a besta, para manter aquilo tudo, aquele gramado gigantesco, bem amparadinho. Então, assim, eles são bem rígidos nisso, têm que assinar contrato, têm que pagar a entrada, têm que ir pagando, não é barato, não é barato a hospedagem completa lá, mas é prático, entende? E a gente estava disponível, disputando com outras pessoas que também queriam usar esse feriado. Então, lá a procura é muito grande. Até o final do ano, os fins de semana estão ocupados e tal. Então, esse feriado em particular de 15 de novembro tinha outros dois grupos que a gente não sabe exatamente quem eram que queriam usar e a gente conseguiu vencer ou passar na frente e assinar o contrato antes para reservar para garantir a possibilidade de usar o espaço. Então, está reservado assim, já está tudo certinho, né? a gente vai ter que realizar a gente vai ter que realizar querendo ou não, agora não tem volta. Não tem evolução, meu depósito lá. inclusive, eu já me inscrevi, eu não sei, eu mandei, eu só não recebi um ok se vocês receberam, mas... Desculpa, esses dias eu fiquei bem envolvida com essas coisas, mas vou dar uma checada geral hoje nos e-mails lá. Tá legal, obrigada, gente, obrigada. Dúvidas? Vocês querem fazer alguma outra pergunta? Em relação às práticas complementares, a gente entrega também uma postilinha, óbvio que a gente não tem um... A gente tem um planejamento, a gente faz um planejamento, óbvio, mas pode ocorrer da gente fazer coisas ou práticas lá que não foram previstas, mas o que a gente planejar para o retiro vai ser entregue uma postilinha com práticas complementares. São os novos. Então, em relação a isso, não se preocupem. Bom dia, tudo bom? Bom dia. A minha dúvida, eu estou indo do Rio, eu também já me inscrevi e eu não sei se eu deveria ir para São Paulo ou se iria daqui do Rio Direto, se vocês têm essa experiência com alguém que já participou e foi direto do Rio. Enfim, eu vou me informar sobre isso, eu estou pensando que seria melhor eu ir para São Paulo e de São Paulo ir para essa cidade extrema e depois fazer o percurso que vocês falaram. Por enquanto, eu estou entendendo assim. Sim, mas você está pensando em sair do Rio como de avião, de carro? Eu iria de ônibus, provavelmente. Carro ou ônibus, mas eu acho que mais ônibus. Tá. você teria que ir direto para São Paulo para o Tietê, para terminar o Tietê. Sim. E do Tietê vir para cá. Para lá, né? Tá. Ok. É o melhor, né? O melhor trajeto. Agora, por relação ao pagamento, porque a gente preencheu a fichinha, Tiramos, fizeram algumas perguntas. A gente recebe um boleto para pagar na data que a gente escolheu a forma de pagamento? Se você quiser, a gente envia o boleto. É, pode ser boleto que a gente pode enviar ou por PIX ou por depósito na conta, etc. Então, para a gente é indiferente e se você quiser, a gente pode enviar os boletos. Tá. Ok. É só essa a minha dúvida porque eu não lembro se tinha alguma forma de fazer esse pagamento lá na instrução, mas deve ter, né? Porque eu não estou lembrando agora. É. Foi por e-mail. Tem um site que eu premei, mas a gente pode te enviar novamente. Mas a gente manda. Tá bom. Se você quiser boleto, se quiser... Pode ser. Tá. Pode ser, porque eu queria fazer esse pagamento com desconto até 30 de julho, né? Uhum. Tá. Então, é essa a forma. Tá bom? É só isso. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Até lá. Obrigado, Júlio. O que mais? Dúvidas? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Então, pelo que eu estou vendo, é mais interessante ir até a rodoviária, o terminal Tietê, do que ir para o aeroporto. Você vai chegar de avião ou de ônibus? Eu não tinha decidido ainda, mas se chegar no terminal Tietê e for mais interessante para ir para a extrema, aí eu posso privilegiar essa opção. Eu acho mais prático, porque agora tem o buzzer, tem esses ônibus, né? Que mais exclusivos, assim, que pode vir para São Paulo, mais confortáveis, porque chegando, por exemplo, em Guarulhos, você vai gastar uma hora, dependendo do trânsito, 40 minutos, mas dependendo uma hora e tanto até chegar a São Paulo, né? Tipo, centro ali, né? Tietê. Chegando por Congonhas, ok. Também, dependendo do trânsito, vai gastar, às vezes, uma hora, uma hora e meia. Então, assim, se fosse chegar, porque muita gente está sinalizando a dificuldade de vir porque as passagens estão muito altas, por exemplo. As passagens aéreas estão caríssimas. Então, muita gente está priorizando ônibus. Então, chegar de ônibus é mais fácil chegar pelo terminal Tietê. É mais prático já chegar no Tietê. No Tietê mesmo vai pegar um ônibus para a Estrema. Aí a gente passa essas orientações direitinho. Acho que eu já até vou adicionar lá no site essa forma de chegar, porque pelos aeroportos vai ter que ir, por exemplo, até o Tietê para vir, né? Porque táxi, para pegar táxi direto de Guarulhos até aqui a R$350,00. Poderia ser dividido em várias pessoas se elas chegassem juntas. É, só se combinasse para várias pessoas juntas. mas eu não tô vendo muita... As pessoas de outros estados estão com dificuldade em vir por causa de passagem, assim, passagens acima de R$3.000,00, R$4.000,00, para se deslocarem, por exemplo, do Nordeste para cá. Então, tá inviabilizando a vinda de algumas pessoas, né? Que até gostariam de participar. se fosse chegar um grupo grande no aeroporto a gente iria ver uma van, sabe? Marcar uma van para pegar o grupo lá e trazer, mas não é um número, não vai ser um número aí grande para poder fazer essa locação de van, né? Então, eu acho que compensa mais chegar pelo terminal Tietê de ônibus para quem está vindo do Rio, por exemplo, mais prático vir de ônibus mesmo. É, o custo das passagens está alto e realmente esse translado do aeroporto para uma pessoa só fica bastante pesado. É, se fosse mais três, quatro, aí até três dá para dividir e ficaria viável vir direto, né? É, do aeroporto para cá. Aí ficaria mais fácil porque a gente tem uns taxistas aqui de extrema que fazem isso já com frequência, sabe? vão e voltam várias vezes ao dia buscar o pessoal das empresas que trabalham aqui no aeroporto de Guarulhos. Já é caminho dos taxistas esse bate e volta para Guarulhos todo dia, sabe? Mas se não tem três pessoas chegando no mesmo horário nem compensa esse gasto, né? Esse custo aí. É, é melhor vir de ônibus. Eu vou preparar essa orientação lá, o guichê onde compra passagem, o guichê virtual, o link, os horários e aí eu já já envio, já coloco lá no grupo para quem vai chegar pelo Tietê e aí Cíntia que está vindo de São Paulo também, vocês podem até combinar o mesmo horário de ônibus que aí o mesmo taxista pega vocês em extrema na rodoviária e leva vocês lá, tá? É. Para o espaço, para a orquestra. Bom, gente, se vocês quiserem fazer mais perguntas sobre o retiro, sobre práticas, enfim, estamos abertos a esclarecimentos. Eu, novamente. Tudo bem? Me pintou uma dúvida agora, porque, assim, eu chegando em extrema, mesmo que não tenha esse taxista conhecido de vocês, eu consigo facilidade para chegar no retiro, nesse local, com qualquer outro taxista, tem sempre algum taxista, é fácil encontrar? Sim. Sim. Sim, não tem problema, porque é uma rodoviária que tem táxis, né, e que as pessoas conhecem a região, mas a gente gosta de oferecer o contato desses que a gente conhece mais, né, pessoas de confiança e boas pessoas que podem dar um atendimento legal para as pessoas. Tá bom. os nossos, digamos, os nossos taxistas. É. Porque antes da pandemia a gente viajava muito para dar cursos, então eles já estão habituados a levar a gente para Guarulhos, Traz, esse vai e vem aqui para o sítio também, né? Nós estamos justamente nessa rota que vai para a Joanópolis, a rota de dentro, a estrada interna. então já é caminho para eles assim, né, mas é mais segura, mais tranquila. Óbvio. Mas a gente tem uma lista aí de taxistas que eu coloco aos contatos também. Ótimo, obrigada. Ângela, Andréia, Eânios. Eânios está quietinho hoje. E aí, Eânios, vai topar? Está criando coragem? Está criando coragem para a vida paraíba? Eânios vai para a paraíba. Eu estou pensando no seguinte, é que são duas coisas. Em setembro eu vou ter férias, eu estava pensando em fazer aquele retiro que eu faço todos os anos aí no sítio, em setembro. Tá. Esse é um fator que talvez eu tivesse que... que escolher um ou outro. E o outro fator é que... Assim, é uma pergunta que eu ia fazer, mas eu acho que eu já sei a resposta, né? Que a gente tem que dar uma pausa na sábana pessoal nesse retiro, né? Isso, nesse que vocês vão ministrar, né? E aí, eu estou... Recentemente, eu me engajei numa sábana que eu levo um bom tempo para fazer e eu acho que eu não teria tempo de fazer se eu fosse para esse retiro de novembro. E aí, se eu for para o dia de setembro, eu consigo organizar o horário. Entendi. Certo. Essa é a minha dúvida, assim. Eu estou pensando, provavelmente vai dar mais certo do dia de setembro, mas eu gostaria de ir também para esse novembro. Mas aí, para ir para o dia de novembro e dar uma pausa no que eu estou fazendo, eu não estou querendo. Pois é, atrapalha, né? Entra em conflito aí com a prática que você está fazendo. é, pensa aí, analisa. Medita, pergunta. Bom, para a informação de todo mundo, né? O Eânio já fez retiros coletivos com a gente N vezes e o retiro individual aqui no sítio. várias vezes, três, né? Quatro, acho que quatro. Três ou quatro? Três ou quatro. Três ou quatro. Três ou quatro. Ele já esteve aqui em retiro três ou quatro vezes, bastante. Já é sócio da casinha. É, pensa. É. Dá uma avaliada. De qualquer modo, me avisa, porque eu reservo setembro. Também tem que reservar. Porque eu já reservo a data para o setembro. Uhum. Tá. Tá. Essa é uma situação essa. Tá bom. Tranquilo. Andréia? Falou alguma coisa? Tá pensando? Não. Ângela? Tá bom, gente. Olha, eu vou abrir um grupo, tá? Só para quem realmente for. Vou esperar até o dia 10, 15 de julho. Aí, quando realmente fechar o grupo do Telegram, do grupo do retiro, vou fazer um grupinho do Telegram que fica mais fácil passar algumas informações ali sobre práticas, coisas que eu vou sugerir para vocês começarem a fazer um, dois meses antes e devagar, assim, aumentando práticas, porque a gente realmente quer que o retiro seja uma diferença na caminhada de cada um. Então, é bom que o grupo todo realmente chegue bem afinado, essa é a nossa intenção. Nós também não queremos mais, eu não quero mais oferecer retiros para iniciantes, sabe? Eu acho que minha contribuição já deu o que tinha que dar nesse aspecto, eu quero realmente ir juntando os grupos para ir mais fundo e pegar outras práticas e seguir adiante, né? E vou deixar realmente eu e Roberto os iniciantes só para esses treinamentos online à distância, porque a gente quer realmente avançar nas práticas e nem vou mais, eu e Roberto não vamos mais viajar por aí para ficar dando cursos fora, vai ser tudo realmente online e com essas atividades presenciais para quem realmente já está praticando, sabe? Eu acho que é mais significativo para a gente desenvolver essas atividades com pessoas que realmente estão querendo ir mais, algo mais do que ficar sempre nos treinamentos e aquela coisa inicial, isso consome muita energia e eu não me sinto tão gratificada assim, não. É, a gente fica contente justamente pela existência de pessoas que não querem parar no beabá, que querem avançar, né? E isso é o que deixa a gente mais contente e é para isso que a gente está estruturando esse tipo de retiro, é para ir longe no retiro. Então, a intenção é sempre ter um curso desses, um retiro desses, de tempos em tempos para quem está fazendo os treinamentos online e os outros retiros que a gente quer oferecer para quem fez esse intensivo, para pessoas que já fizeram os intensivos para a gente avançar com outros temas, tá? E com outras escrituras e com outras coisas específicas. Então, nós temos essa intenção que foi um pouco bloqueada com a questão do Covid, mas que a gente está querendo retomar para avançar em outros assuntos, né? A Anny sabe disso, a gente está tentando aí, já tem um tempo, seguir adiante com outras escrituras, outros tipos de práticas, mas isso foi um pouco bloqueado aí com o Covid, mas a intenção agora é essa, é realmente prosseguir com textos, com práticas e com pessoas que realmente queiram seguir avançando, né? Bom, é isso. É isso, gente, então, a gente manda mais informações para vocês, complementares, né? E vamos manter contato e vamos nos preparar para o retiro, tá? Namastê, gente. Namastê. Bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau. Para vocês. Tchau.